Estamos chegando aqui no shopping e aí a gente vai ter reunião com o Pedro, o nosso... Já pode confirmar já que é batera? Não, não, pô, não tem que conversar nem com o cara, tá nem falando lá. É, então a gente pode ser o nosso futuro baterista. Toda flogueirinha, olha isso! Esse aqui é o Pedro. E aí, Pedro, como é que tá? Só esperando o Jaime, que ele tá atrasado. A gente tá lá atrás do cara, vamos lá. Eu falo logo, tá atrasado. Enfim... Eu esqueci, a gente tem mais uma coisa. Ah tá, o evento do dia 18, ele não fecha só em janeiro, ele vai se repetir em março. É que eles vão fazer esse evento, depois com a grana desse já vão investir também pro outro. Entendeu? O outro evento que vai ser lá no SCORE. Obrigado, obrigado. Eu toquei lá. Eu toquei lá. Eu toquei lá. Eu toquei uma milharita. Eu toquei uma milharita. Eu toquei uma milharita aqui. Então, já tem uma... Tem gotaca aqui. Mentira, mentira, ganhando a gente. E essa é a base. E aí, a gente tem que também fazer o nosso, porque vai ter o lançamento do Clique. Então, a gente quer lançar o Clique com um show. A gente vai em atrasse. Tem um bar que quer muito que a gente toque lá, né? Se ele... Não, não, né? Não, não, né? Caramba, mano. Eu acho 10h20, mais ou menos. E nós vamos começar o nosso ensaio. Primeiro ensaio de 2020. Comigo. Da banda VmHockey. Eu sou o novo vocalista, prazer, João Mendes. Olha aí. Ele vai ser o Mike Shinoda e eu vou ser o Chester. Vai ser o Mike, pô. Verdade. Como é? Uma coisa. Eu não sei porquê. Eu prefiro ser o Mike, velho. Pô, o Mike é o mais legal, mano. É. Os tons deles, eu acho que se repete, pô. Ele tem caixa, caixa, é caixa, caixa, tom 1, tom 1, tom 2, tom 2, tom 3, tom 5. Ah. Olha, virei, virei. Joãozinho da Vm, agora. Entrando. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Moça. Chega a correspondência. Olha o Chaves aqui. Não, é o Sr. Madruga aqui, ó. O Sr. Girafato. O Sr. Girafato. O Sr. Girafato. Ai, ai. O Sr. Barriga aqui. Tu vai aguentar tudo isso hoje. Tu viu lá o Sr. Barriga, o Professor Girafato. Quem eu sou, quem eu sou? O Jaiminho. Não, o Jaiminho. Alô? Alô? Fala, Adriano! E aí, Fera? E aí, bacana? You! Finalmente, hein? Conhece, Fera aí? É bom que vocês estão cercados de músicos bons. Isso que é bacana. Top. Top. Esses caras aí são fera, velho. Esses caras aí mesmo. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que botar um cartãozinho nosso aqui no mural, porque alguém leva sempre. Que bom, né? Que bom que estão levando. Estão levando aí. Estão levando aí. Estão levando. Tem um dia que eu deixei aí um arsenal de cartãozinho espalhado aí. Vou ligar depois. Eu pongo na mesa lá. Tem o carro? Tem o carro? Não, não. Sonho. Tá com sonho? As duas? Tem oficina? Temdzia? Tem, tem? Tem, tem? Tem, tem? Tem tempos diz 직ver. Tem, Cuba? Enfimäm? Tem. Tem. Tem Tür. Tem, Tem? Tem. Tem aí. Tem aí Tem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL